Há poucos instantes atrás foi registrada uma saída de pista pela Polícia Rodoviária Federal aqui na BR-116, mais precisamente na entrada do córrego Liberdade, início da comunidade da Laginha. Nós estamos no local e observamos este veículo Corsa, ele que tem placa de Embu, São Paulo, BISDIS, aliás, 0436. Segundo informações e testemunhas, o veículo estava sentido o teófilo autônico governador Valadares, quando naquela curva acabou perdendo o controle direcional e vindo a sair da pista neste ponto exato. Cerca de cinco pessoas estavam no interior do mesmo e nada sofreram. Elas foram conduzidas até o posto da delegacia 412 da PRF e estão aguardando, inclusive, a chegada do guincho para estar retirando o veículo. Agora, há de se ressaltar que chovia um pouco no momento do acidente e aquela curva ali especificamente, vários acidentes já foram registrados naquele local, inclusive, vidas que foram ceifadas devido a fortíssimas colisões já registradas em épocas passadas. O senhor é morador aqui, muitos acidentes já foram registrados aqui? Já. O senhor já viu muitas tragédias aqui? Já, muitas. Esta, especificamente, este acidente, o senhor acompanhou, o que foi que teria acontecido? Foi o Levinha, uns 50 metros aqui, ele rodou na pista aí, deixou nesse buraco aí. O pessoal estava muito desesperado, os ocupantes do carro, no momento que eles saíram da pista? Estava tranquilo. Tranquilo. Agora, o senhor acha que instalando um radar ali, alguma coisa assim, facilitaria para que não houvesse tantos acidentes registrados naquele ponto? Ah, já conseguiu, não conseguiu pôr não, não aceitou não. Mas a comunidade já pediu a instalação dos radars? Já, mas o doutor João Carlos já esteve aqui e não conseguiu pôr não, falou que não podia pôr não. Já pediu, mas não deu. Aí, o doutor, o comandante da ribaria falou que não era pra pôr não. Esse veículo coça, que está aqui nessa ribanceira, quando ele chegou a cair lá embaixo, ele já estava um pouco mais devagar, né? Estava, estava. Agora, o que nós observamos é que mesmo com a chuva, uma curva perigosa, eles descem em alta velocidade do mesmo jeito. Ah, desce, ó, desce. Só que o Maguí não estava muito correndo, não. Estava devagar. Se eu estivesse correndo mesmo, eu queria estourar todo. O senhor observou se havia crianças dentro do carro? Tinha, havia duas crianças dentro do carro. Duas crianças? De menor, né? Era grandinha já, mas de menor. Tipo adolescente? É. Era uma sorte também, porque aqui é um passeio, não estava passando ninguém na hora. Estava, vinha a viatura da polícia aí, ó. Pedestre passando por aqui, pessoa? Não, não, não tinha ninguém, não. Aí o bombeiro chegou a vir aqui, o senhor observou se o bombeiro chegou a vir, a PRR? Ele veio dois ali e voltou. E a PRF já tinha levado o pessoal? Já tinha levado, é. Como é que é o nome do senhor? Manuel Fernandes. Tá certo. Muito obrigado, senhor Manuel Fernandes. Então fica o registro aí. Vou pedir o Cássio mais uma vez para estar mostrando aqui. O veículo, você vinha por aquela curva onde está vindo aquele caminhão ali. E naquele ponto especificamente, ele acabou perdendo o controle direcional, acabou rodando, subindo aqui. Inclusive, Cássio, eu queria que você mostrasse aqui, olha, o ponto exato onde o veículo acabou saindo fora. As marcas dos pneus ainda estão aqui na localidade. É um susto muito grande para a família que provavelmente estava voltando para o estado de São Paulo. Ali nós observamos a marca na terra vermelha e o veículo, por sorte, é um barranco, mas não é uma altura considerável, podemos dizer assim, né? A frente do veículo ficou destruída, mas felizmente apenas danos materiais. Segundo informações, os ocupantes nada sofreram. Eles foram conduzidos por uma viatura da PRF da Delegacia 412 e agora vão aguardar as medidas necessárias que serão tomadas pela PRF de Teoflotone.